Aqui tem, aqui tem constelação. Gente, essa escola de teatro aqui da Giovana, ela faz a gente constelar mesmo. E você devia trazer seu filho para constelar aqui, porque é fantástico, assim. É uma terapia, né, Giovana? Além das crianças aprenderem, elas ficam mais motivadas, né? Isso, além de fazer as aulas de teatro, aprenderem a atuar, as crianças ficam mais motivadas a conversar, a comunicar, até mesmo a estudar, porque eu sou chata e eu pego no pé das crianças, viu? Quero nota boa na minha escola. Tá certo? E olha, mamãe, sabe o que você tem que fazer para motivar seus filhos? Criançada quer fazer teatro, quer vir para a escola, quer aprender a dançar, quer aprender a se soltar, né? E se já é muito hiperativo, muito elétrico, é ótimo, né, Giovana? Porque daí dá para acalmar ele aqui, né? Dá, dá para gastar bastante energia, eles saem daqui suados, cansados, para ir para casa para dormir já. Não é? É, e as aulas são bem dinâmicas, além de teatro, a gente tem aula, como você disse, de canto, de dança, de música, de várias outras coisas que englobam a aula de teatro. Gente, e você pensa assim, ah, mas quanto tempo meu filho vai ficar lá por semana? Dependendo da idade, a gente tem a turma dos pequenininhos de uma hora semanal e um pouquinho maior de duas horas por semana. É rapidinho, eles chegam aqui e já acabou a aula. E quais os horários que tem, Giovana? Para os pequenos, de 4 a 6 anos, a turma é aos sábados, das 10 às 11 da manhã. Para de 7 a 12, tem terça-feira duas turmas. A turma da tarde, que é das 4 às 6, e a turma da noite, que é das 7 às 9. E para os maiorzinhos, que é de 13 para cima, a gente tem a turma de quinta-feira à noite, que é das 7 às 9 também. Ou seja, durante a semana, você pega o horarinho aí para o teu filho, para vir aqui para a constelação, para fazer esse trabalho muito legal, porque eles vão aprender, vão se... Porque se a criança quer fazer teatro, que nem olha, eu não sei quanto custa, mas tem a Kaori que vive pedindo aí para a Sandra, a mãe dela, eu sei porque ela fala para mim, quanto sai para fazer a... A mensalidade do teatro é R$ 150, e se você tiver irmão, priminho, família, a gente rola aquele desconto de família. Olha que legal, R$ 150 só? Isso, e além das aulas de teatro, tem essas aulas a mais, que vão vir sempre professores para dar uma aula de canto específica, uma aula de dança, uma aula de uma dança diferente, de improviso, várias coisas diferentes que já estão inclusas na mensalidade. Gente, é muito barato, R$ 150 para você deixar seu filho aprender a ser uma atriz, como a Giovana, que já está consagrada aí na peça Salte em Bancos, aí no teatro. Isso mesmo. Olha, sua filha pode ser uma artista como a professora, viu? Bem, bem feliz da vida por fazer, e é realmente motivação para a criançada, por um preço super especial. R$ 150 nem eu achava que fosse esse preço, Gip, com a qualidade que vocês têm aqui de ensino. Sim, a gente prefere dar um preço que não seja tão caro assim, para justamente todo mundo poder fazer e todo mundo aproveitar, né? E além das aulas de teatro, para a mamãe tem aula de zumba também, então você pode vir e fazer aula de zumba com a gente. Ai, que legal. Então, gente, olha, não perde tempo. Kaori, aproveita, fala para a Sandra, vem fazer tua matrícula. Se fazer tu e da Mayumi, vocês ainda têm descontinho, né? E chama suas coleguinhas lá da escola, lá do Augusto Rusk, lá para vir aqui todo mundo fazer teatro com a Giovana, porque vocês vão adorar, gente. Eu adoro essa escola e eu adoro essa menina. Eu vi desde criança. Parece assim, né? Ai, a Malvina faz o actem e fala, mas eu adoro mesmo, eu sou apaixonada. É verdade, desde que eu comecei no teatro, a Malvina está lá comigo. Eu acho você o máximo, eu sou sua fã, viu? Eu também. Então dá o telefone e o endereço da escola. A escola fica na Avenida Doutor Renato de Andrade Maia, número 893, sala 12. É bem ao lado do Pão de Açúcar. E a Zumba também para as mamães, qual dia, Llorada? Zumba tem de segunda e quarta, das 7h30 às 8h30, e no sábado, das 11h à meio-dia. E você pode escolher fazer uma vez por semana, duas ou três, depende da sua disponibilidade. Ai, que legal. Então, a gente está esperando o quê? Vem para cá, por quê, gente? Vem porque aqui tem, hein? Você tem, olha, dança, teatro, tudo. Vem, canto, vem. Vem, canto, vem. Obrigado.